Ser uma criança, que se saque de tranquila E não companhia as armas, caro mais do celular Vai, sazora, sazora Subieron a cerveja, uma bolsita escondida E era uma vitamina, porque já não se dormia Subieron a cerveja, uma bolsita escondida E não companhia as armas, caro mais do celular Subieron a cerveja, uma bolsita escondida Outro dia foi na lama, me fizeram outra chamada Que havia cruzado na lina, com a metade da lama E é como trein da mañada, que já não avancei na lama